Música Tchalar Arturu e Denise Baissal vão protagonizar a nova série Teşküat, que será transmitida pela TRT1. As gravações serão realizadas em Ankara. E a atriz Ezgi Chanar se juntou ao elenco da série. A atriz Arsa Erolo retornou para as gravações da série Menageri Ará, após se recuperar da Covid. Nesse ano, no Prêmio Emmy Internacional, o ator Togasar Itachi se tornou membro do júri pela segunda vez na categoria de Melhor Ator. Segundo o site Milliet, a atriz Jessica May está analisando o roteiro de um filme histórico dedicado ao período otomano. A atriz analisa o projeto e deve assinar um acordo em breve. Ela também recebeu uma oferta para protagonizar um anúncio para uma famosa marca de café. Parece que depois da série Marie Lê Mustafa, a atriz terá bastante trabalho. O lançamento da nova série Akinje foi adiado até janeiro do próximo ano. A série estava programada para ser exibida agora em dezembro, na emissora ATV. A nova série Charmeran mudou de título. Agora será intitulada A Crap. Lembrando que a Star TV adquire os direitos de transmissão dessa série, que será exibida em breve na emissora. E já foi divulgado o pôster da série, que será protagonizada por Demetri Akiba e Evry Malassia. E outra série que mudou de nome foi Daphne Illy Songgedie. Agora será intitulada Shinando Kus. Essa produção será protagonizada por Denise Tchekin e Flikt Kuskan. Desse modo, em breve teremos novas séries na programação. E como eu sempre falo, para isso acontecer em algumas emissoras, tem que ocorrer cancelamentos ou encerramentos de algumas séries. Vamos aguardar para ver como vai ficar essa programação. Bersan Altuntaz informou que o elenco feminino da série Bárbaros ainda não foi definido. O produtor é muito criterioso sobre o roteiro. Por isso, as gravações foram adiadas novamente. Mas a equipe vai começar a leitura de roteiro mesmo assim. Bersan Altuntaz também anunciou que o roteiro do filme dedicado à cantora Bargain foi concluído. E as filmagens vão começar na primavera. Para provar que os rumores de divergência com a família da cantora não tem base, os roteiristas tiraram uma foto com a família de Bargain. Lembrando que a atriz Serenay Serekeya vai interpretar a cantora no cinema. Em uma nova atualização sobre o Covid na Turquia, que enfrenta a segunda onda nesse período de inverno. Por isso, foi estipulada algumas medidas de segurança para diversas áreas. Entre elas, as produções das séries turcas. Nesse sentido, em locais de trabalho com mais de 50 funcionários, terá a presença de um médico no local de trabalho. A implantação das medidas será rigorosamente monitorada pelos especialistas em segurança e em saúde, causando multas se forem violadas. Quer saber mais sobre séries de notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! Legenda Adriana Zanotto